Pra que existe santuário? No Brasil existem vários lugares e pouca gente sabe que leões, ursos, onças, elefantes vivem livres, não tem contato com humanos, não precisam fazer shows, não precisam fazer espetáculos e não tem nenhum tipo de apresentação. Mas eles precisam de dinheiro, como é que eles sobrevivem? Pra que eles existem? É isso que a gente vai falar hoje. Acaba de ser lançada uma campanha inédita chamada Mãos Dadas Santuários do Brasil. Pela primeira vez, oito santuários aqui do país se juntam pra arrecadar fundos. E aí é uma meta bastante ousada. Dois milhões de reais em 60 dias pelo site da Kikante, que faz essa vaquinha virtual. São eles. Rancho dos Gnomos em São Paulo. Xambala, São Paulo. Animal Sente, São Paulo. Projeto MUC, São Paulo. Terra dos Bichos, São Paulo. Sítio da Estrela, Minas Gerais. Santuários das Fadas, Rio de Janeiro. Elefantes Brasil, Mato Grosso. Nós tínhamos uma campanha pronta, preparada para o próprio Rancho dos Gnomos. Mas foi quando nós presenciamos uma emergência dentro de um dos santuários e isso nos tocou profundamente. Então, nós tivemos ali a decisão de convidar oito santuários a participar dessa campanha. Nesse difícil momento planetário, todos os seres precisam de ajuda. E honrando a nossa missão, lançamos a campanha Mãos Dadas. Acessando o santuáriosdobrasil.com, você tem a oportunidade de ajudar os animais. Para incentivar as doações e alcançar essa meta, olha só quem são os porta-vozes da campanha Mãos Dadas. Santuários e seus apoiadores dedicam suas vidas para manter suas atividades na tentativa de salvar o maior número possível de vidas. Resgatando, cuidando e proporcionando uma vida digna para esses animais diante de tanto sofrimento. E em meio a tantas dificuldades, precisam do seu apoio. Venham com a gente e sejam a luz de esperança desses animais. Quem ajuda a inspirar e o universo conspira Conexão família de todas uma só vida Faz a sua parte que eu faço a minha Seja também alguém que sonhe e realiza Faz a sua parte que eu faço a minha Toda força será fraca se não estiver unida Mas afinal, qual que é a diferença de um santuário para um outro espaço que tem animais? Por exemplo, um zoológico. Agora, nem todo lugar que tem o nome santuário é de fato um lugar que vive nesses moldes. Agora, como quem está de fora consegue identificar se é de fato um santuário que faz todo esse tipo de trabalho? Quem explica? É lá do Rio de Janeiro a Patrícia do Santuário das Fadas. Santuário é um local que resgata e acolhe animais oriundos de várias situações, né? De negligência, abuso, maus-tratos. E nesses locais esses animais permanecem para o resto da vida deles, tendo uma segunda chance, né? De uma vida digna e feliz. Os santuários, eles basicamente vivem literalmente, né? De doação, né? A primeira grande diferença é que os santuários, eles não são abertos à visitação pública. Os fundadores, eles moram no local, né? Então, eles estão 24 horas à disposição de todos os animais. Há quem use o termo santuário sem ser. Aqui no Brasil, a nomenclatura santuário, ela ainda não foi homologada. Nós do Grupo Santuários do Brasil já estamos formalizando uma associação, né? Com o estatuto, com todas as regrinhas. Para quem quiser ser um santuário, né? Se associar, cumpra todas as exigências que vão estar nesse documento. Vai ficar muito mais fácil para o público identificar. E aí, o que você acha desse formato dos santuários? Bom, se você gostou, quer participar da campanha Mãos Dadas, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal. E aproveite para ajudar o canal a fazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!